Primeiro-ministro Taur Matanruak informa, oitavo governo se apresenta orçamento zeralestado, tinanrihundrua ruanulo ba parlamento nacional e a fulã setembro atuhalo discussão. Há foi na aprovação, governo se apresenta ricas orçamento zeralestado, ba tinanrihundrua ruanulo resimida e haloron sanulo resimlima fulã outubro. Conaba assunto ne, Ministério Finanças apresenta ona calendário debate orçamento zeralestado, tinanrihundrua ruanulo, no tinanrihundrua ruanulo resimida ba parlamento nacional, o ditau ira azenda. Se ira na apresentação, o Ministério Finanças apresenta na calendário, mas para segunda-feira se ira apresentam, tamo membro governo Barra, que foi o entame, se ira preciatene, mas a minha plana é que ira setembro, o orçamento de 2021, no outubro, se ira lá no dia 15 de outubro, o orçamento de 2021 tem que estar no parlamento. Chefe-governo ne, Hateten, daudau ne, governo continua lá o orçamento duodécimo, no orçamento nerásic provavelmente setou o fulã outubro. No ne, chefe-governo e esperança, sábado membro governo Fonsira, onde eleva nível educação orçamento duodécimo, Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Ziemén.